Fala galera, beleza? Vendo aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo o primeiro vlog do canal de perguntas e respostas, um especial aí, 20 mil inscritos. Já queria, gente, não agradecer a vocês aí, ao apoio, ao incentivo de vocês. E vamos para o que interessa, vamos começar aqui com perguntas e respostas. A primeira pergunta é do JP José Pedro. Por que você começou a fazer vídeo para o YouTube e quem mais te incentivou? Tamo junto. Salve aí, JP José Pedro. Cara, quem me incentivou, na realidade, eu tinha uns primos que jogavam crossfire e eles até que me mostraram o crossfire, meu cunhado. E quem me incentivou foram eles. Ah, vamos jogar e tal. Eu nem gostava de jogo de computador, nunca tinha jogado nenhum jogo de computador, de FPS, pior ainda, só tinha jogado videogame mesmo, normal. Eu também. De console, né, no caso. E eles me incentivaram. Vamos, vamos jogar, vamos jogar. Aí eu vi ele jogando. Cara, esse jogo é muito besta, não, não tem graça e tal. Ai, que delícia. E eu peguei esse porra. Hoje eu vou baixar essa porra aí. Comecei a baixar, comecei a jogar, comecei a gostar e tô até hoje. Eu tô com três anos e pouco aí de crossfire já. Perguntou agora que por que eu comecei a fazer vídeo? Esses mesmos primos, eles, cara, faz um canal, tu tem uma conta muito boa, fica postando vídeo de vez em quando, faz o vídeo do teu baú. Aí eu, não, cara, não vou perder tempo com isso, não. Faz, 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 faz. Eu fui, fiz, só uma brincadeira. Criei tamanho até hoje. Segunda pergunta. Do Guilherme Bastos. Você jogou ou joga outros jogos além de crossfire? Se sim, por que não traz esses jogos pro seu canal? Salve aí, Guilherme Bastos. O único jogo que eu jogo é crossfire mesmo. Jogo de console, eu parei de jogar jogo de console também. Eu pretendo trazer outros jogos pro canal, já até vi GTA, Minecraft e tudo. Mas no momento eu não tenho tempo pra trazer jogos de... vídeos de outros jogos. Mas é uma pretensão minha ampliar o canal pra outros jogos. Mas agora, no momento, eu não vou fazer isso. Terceira pergunta. Do Vitor Guedes. Onde você mora? Quantos anos tem? Qual o seu nome completo? O que você acha dos três anos de crossfire? Se acha que é bom, o que tem que melhorar, manda um salve. Admiro muito o seu trabalho. Valeu, Vitor. Um abraço. Eu moro no Fortaleza, Ceará. Tenho 27 anos. Meu nome é Leno Aventura. Os dois primeiros anos de crossfire eram sofrimento. Dois primeiros... É, são dois primeiros anos. Era sofrimento. Você não tinha nenhum evento. E merda? Você só tinha arma de M&M. E merda? Você não ganhava nada de colete de capacete. Você tinha que botar a ZP. Você não tinha kit de granada. E merda? Esse último ano, cara, a Z8 melhorou demais, cara. Demais. Ela trouxe evento de colete de capacete. Evento de kit de granada. GP. Você ganhava muito pouco GP. Pouquíssimo, pouquíssimo. Com uma partida de 13 rounds, PD. A gente ganhava mil GP. No máximo. Você não tinha VIP. Você não tinha nada. Mas o crossfire evoluiu bastante. Depois do sismo. Dos sismos. Melhorou bastante. A Z8 começou a olhar mais pros players. Começou a olhar mais pros clientes dela. Que na realidade somos nós. E ela melhorou bastante. Prospera e impacto. Melhorando a academia. Quarta pergunta. Do Kevin Augusto. Por que criou o canal e nunca mais parou de fazer vídeo? Por que eu nunca mais parei de fazer vídeo? Na realidade, eu parei de fazer vídeo. Eu criei esse canal. Na realidade, ele foi em março de 2014. Esse foi o meu primeiro vídeo. Em abril de 2014, eu acho que eu tinha 6 vídeos e parei de fazer vídeo. Ah, por que eu parei? Eu parei, cara. Porque por vários fatores. Não tinha tempo. O computador tava muito lagado. E não dava pra gravar direito. E eu voltei a fazer vídeo 6 meses depois. Em novembro de 2014. Esse foi o vídeo que eu voltei a gravar pra crossfire. Eu comprei uma placa de vídeo um pouco melhor. Já era mais fácil. Tinha uma jogabilidade melhor. Eu não jogava muito bem antes. Agora eu já dei uma melhorada significativa. E eu voltei a fazer vídeo de crossfire. Você já pensou em parar de jogar crossfire? Desde quando você joga? Salve o Rafael Durão. Eu já pensei em parar de crossfire. Já passei um tempo sem jogar. Mas não muito tempo. Porque você cansa do crossfire. Muitas vezes você enjoa. É você larga um pouco do crossfire. E quando você vê, você sente aquela falta. Eu particularmente acho isso. Senti aquela falta de jogar. Galera e tudo. E o que eu fiz? Voltei a jogar pra crossfire. E até hoje, tô aí. O Yuri Conceição. Qual o jogo mais antigo que você mais gosta? Ou nunca jogou na sua vida? Pode ser FPS também. Qual o seu primeiro videogame? Salve aí, Yuri Conceição. Seguinte. Eu joguei vários jogos. Mas eu jogava... Play 2, Play 3, Play 1, Super Nintendo. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? O meu primeiro videogame foi o Atari. Antigo pra caramba. Alex Kidd, Mario, Sonic. E os jogos eram esses naquela época. Agora a pergunta do Matheus Cavallaro. Lennon, oi, eu sou o Linjo. Só queria saber como sua família reage sobre você jogar CF com essa frequência. te apoia ou ninguém fala nada. Salve. Eu não jogo muito crossfire. A galera pensa que eu passo de jogar no crossfire. Esse cara fala comigo e diz Ah, tá muito desumilde. Tu não joga com a gente? Tu não chama a gente? Tu não entra no TS? Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento. Que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Cara, não é porque eu não entro no TS. Eu não entro no crossfire. Eu não tô no PC. Eu entro no PC, o que é que eu faço? Eu entro, gravo e saio. Os caras ficam até putos no meu clã. Que eu entro, eu gravo um beta e vai embora. Ah, eu não sei. Entendeu? Porque eu gravo em intervalos do meu trabalho. Eu gravo assim que eu chego do trabalho. Eu gravo antes de ir pro trabalho. O meu horário é meio que aleatório. Nossa, que bosta. Essa questão de a minha família agampo. Ah, na realidade eu sou casado. Eu moro com a minha esposa e o meu filho. A minha esposa não gosta de crossfire. Eu jogo, mas eu jogo nos horários que ela não tá em casa. Nos horários que ela tá dormindo. Eu tento evitar quando ela tá em casa, entendeu? Porque ela não gosta. Já o meu filho não fala nada. Ele joga alguns joguinhos no computador. Pouco, mas ele não joga em crossfire. O Junior Santos agora. Lendo, o que você acha das pessoas que te chamam de desumilde? Porque você não consegue dar atenção a todos. É o que eu tava falando agora há pouco. Cara, não tem o que eu dar atenção a todo mundo. Eu não sou um canal que tá gigante. Eu não sou um canal enorme. Eu tenho apenas 20 mil inscritos. Mas eu tenho rede social. Eu tenho WhatsApp. Eu tenho Facebook. Eu tenho page. Tenho um grupo. E eu tento dar o máximo da atenção possível. Claro que eu nunca vou conseguir dar atenção a todo mundo. Eu tento responder o máximo. Mas o que que acontece? Eu respondo 30 pessoas. Mas tem 100. 70 ficam sem responder. Quando eu vou responder de novo. Quando eu entro de novo no Facebook, no WhatsApp. Já tem mais 130 perguntas. Aí eu respondo os 30 primeiros e saio. E assim fica. Fica acumulando. Tem gente que eu nunca vou conseguir responder. Não é porque eu não queira. Porque não dá, galera. Porque realmente não dá. Eu não posso fazer nada. Eu tento fazer o máximo. Eu tento interagir o máximo. Eu crio salas pra galera jogar junto. Mas, infelizmente, ninguém pode agradar a todo mundo. Pergunta do Samuel Andrade. Como cresceu sua equipe? Ótimo. Que é o seu clã. Manda um salve pro clã SN Comando. Salve, galera. Cara. Essa galera aí do meu clã é muito antiga. Muito antiga. Essa galera aí tá jogando com a gente acho que uns dois anos. A gente já foi de vários clãs. CZ Game. Já foi do EVL. Agora a gente tá no Kings. E já mudou de vários nomes. Já mudou de vários líderes e tudo. E a gente continua junto. É uma galera que joga bem pra caramba. Não é aquela equipe que é top. Não é aquela equipe que vence campeonato. Mas é uma galera que a gente se diverte. Que a gente brinca. A gente não tá aí pra ganhar campeonato. Tem nada. A gente tá pra se divertir. Esse jogo, na realidade, é uma diversão. Pergunta agora do Gabriel Gomes. Você pretende ter a mesma fama que os principais youtubers, como exemplo, o Top Stroyter? Ou você já está satisfeito com seus números de inscritos atualmente? Cara, pra mim, o Stroyter é o top do Crossfire hoje no YouTube. E o cara é muito bom. Joga muito bem. Grava muito bem. Tem vídeos legais. E eu pretendo sim chegar a crescer mais. Eu não sei se eu vou chegar até o Stroyter. Eu acredito que não, porque a tendência dele é crescer cada vez mais. O cara é muito bom. E o cara faz realmente vídeos muito legais. Eu sou fã dele. Assisto vários, todos os vídeos dele, praticamente. E eu me espelho bastante nele. Ele me espelho no CLEI. E quero crescer mais. Eu quero crescer mais. Eu não sei onde é que eu vou chegar. Mas eu vou tentar dar o máximo de atenção em trazer vídeos e novidades. E vamos ver o que é que dá. A pergunta agora é do Brian Bruno Vieira. Como você descobriu o bug dos tickets? Cara, isso aqui todo mundo me pergunta. Eu vi a atualização ticket. Eu, caramba. Ticket. Não tinha muita arma. Eu vou tentar pegar uma arma ou outra dessa. O que eu fiz? Eu peguei. Fui no YouTube. E fiquei assistindo vídeo de galera que estava ganhando. O cara que estava ganhando aqui. O cara que estava ganhando ali. E tal, tal, tal. E eu percebi que os caras simplesmente iam ali naquele primeiro boneco e mexer bala. Aí eu disse, cara, eu vou testar fazer isso. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Pode ser que seja sorte, pode ser que seja uma sede, pode ser que não. E eu fui lá. Gravei a primeira partida. Pá. Ganhou logo. 10 tickets. Caralho. Funcionou. Aí o que eu fiz? Ah, vou tentar de novo. Mais 10 tickets. Pá. Ganhar Jack Hunter. Caramba, funciona. Aí eu fui. Gravei de novo. Pá. Ganhou logo. Pô, 3 vezes seguida é muita coincidência. Aí os caras me perguntam, é macete? Cara, não sei se é macete. Não sei se vai ficar porra de vida. Não é 100% garantido. Mas tem uma grande probabilidade de vencer. Entendeu? De ganhar a arma, o item ou algo do tipo. Marlon Pérez. Qual sua meta de inscritos no canal? Cara, minha meta de inscritos eu quero em comecinho de janeiro estar com pelo menos 30 mil inscritos. A minha meta pra 1º de janeiro de 2016 é ter 30 mil inscritos. Eu tenho aí 4 meses pra trabalhar, pra fazer vídeo, pra inovar e pra conseguir mais 10 mil inscritos. Eu acho que é uma meta válida. Eu acho que eu consigo chegar até lá. E espero que vocês me ajudem, me apoiem. Pergunta do Gabriel Tuno Raimundo Afonso. Nossa, é um nome grande, hein, Jogo? Menino, quanto tempo você joga de sniper no CF? Cara, eu tô jogando de sniper, tá com mais ou menos uns 6 meses. 6 a 8 meses. Porque eu tô jogando pesado. Porque eu tô jogando, já treinando há muito tempo. E jogando mais de sniper do que de rifle. Antigamente eu jogava mais de rifle, jogava mais de AK, modo HS. Aí o que é que acontecia? O cara me chamava pra X1, sniper. Fudeu. Não sabia jogar, não sabia da QS, não conseguia, não dava aquela travada. Ah, eu ia jogar a moto sniper, não saiu uma bala. Aí eu, pô, vou aprender. Vou aprender essa porra, vou aprender. Comecei a treinar, 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 tiro, mira, X1 e tal, 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 tal. Aprendi. Melhorei, tô melhorando a cada dia. Isso é treino, galera. Se você treinar, vocês também vão aprimorar a mira aí. Pergunta do Leonardo Hans. Você já pensou em criar uma line no competitivo? Cara, quando eu tava sem gravar, nesse período de 6 meses que eu acabei, a gente tava com uma line, não era essa galera do clã, era uma line mesmo, que eu conhecia a galera lá no AP7 e tudo, começou a jogar. Era até 2Kill o nome da line. A gente jogava pra caramba, o time era bom, era entrosado, mas como eu não tinha muito tempo, eu acabei que eu tive que me desligar da line, porque a line, se você quiser levar um competitivo a certo, você tem que treinar bastante, você tem que ter rotina, você tem que estar todo dia ali com aquela galera e tudo. E pra mim não dava. Aí acabou que eu resolvi que ia ficar só no forfameiro, só matando um nobizinho aqui e outro ali. Lucas Silva, o que você tem a respeito sobre os hackers? O que eu acho, cara, dos hackers? Na realidade, os hackers é... é de se ter pena de hacker, né, realmente. O hacker, ele só acaba com o nosso jogo, cara. O hacker acaba com a nossa diversão. Porque o hacker nada mais é do que uma trapaça no jogo. E não é interessante a gente ter um cara que tá trapaceando, tá jogando, tá tendo vantagem sobre os outros, entendeu? E quando o hacker dele acaba, ele não vai saber jogar. O hacker é uma ilusão, na realidade. O cara se ilude, acha que joga bem, é o seu bichão, matou todo mundo e tal, não sei o que, sendo que ele tá se enganando. O hacker nada mais é do que um idiota que tá manipulando o jogo, tá achando que tá sendo o bambamão da história, só que ele é um Zé Mané, que ele nunca vai aprender a jogar nessa forma. Galera, eu queria apresentar pra vocês, o pessoal do meu plano. Cada um vai se apresentar, dizer o nome, mandar um salve aí. Confere a galera aí, de Enite aí, só a nada. Aqui quem fala é o Léo, mito, mito, mito. Vim aqui pra deixar meu salve pro Lennon, né. E um salve pro Grupo 2, aqueles viados que me chamam de gordinho. Vaziada, Carlos aqui, Selô Caxias dos Estrelas, é nóis. Vem galera, gordinho aqui. Meu nick é S, é do Cacachoeira. E mandar um salve aí pro Dr. Lennon, né, meu fã, tá ligado? É nóis, falou. Fala galera, aqui tá falando aqui o Vibe, mandando salve no vídeo do meu parceiro Lennon. Patrocinador oficial, Cheveu Power, Guaraná Antártica. Escolha a cerveja que desce redondo. Valeu, abração e chuva de vral. Vem galera, gordinho aqui. Meu nick é S, é do Cacachoeira. E mandar um salve aí pro Dr. Lennon, né, meu fã, tá ligado? É nóis, falou. Salve aí, inscritos do Lennon, com esse caralho aqui, tamo junto. Falar irmãs, beleza, no Cacachoeira aqui. Henrique falando, salve aí, Lennon. Vou dar um salve pro Lennon, tamo junto. E, mano, meu nick é a caralho. E isso é do clã que ensina, isso é um clã, a gente tem uma família. É nóis, porra. Eu queria trazer pra vocês um especial de perguntas e respostas. Teve muita pergunta aí que eu não respondi aqui no vlog, porque o vlog já ficou muito extenso, muito grande. E eu só queria agradecer a vocês, aos 20 mil inscritos. Eu queria que, se você pudesse, você compartilhasse esse vídeo. Que você marcasse um amigo. Que você desse um like aí. Acompanhasse a gente na page, nas redes sociais. Que uma hora ou outra você vai se bater comigo. Aí a gente vai jogar junto e tudo. Eu sempre faço partidas de sábado, de domingo, com os inscritos. É só você ficar ligado na page. Ah, o cara chegou pra mim e disse, ah, como é que eu jogo contigo? Cara, só tu cola na page. Eu sempre posto lá. Cola na gente aí. É isso aí, tamo junto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. O que é que você achou que pode melhorar. Se você gostou, se eu trago outro vlog. Se você quer outras perguntas e respostas. Você deixa aí nos comentários. Se você quer que eu responda outra coisa. Tamo junto. É isso aí. Valeu, galera. Fui. Um abraço.